As carteirinhas de estudante vão ficar mais seguras a partir de 2013. O governo assinou com entidades estudantis e fabricantes a produção de um certificado digital para evitar fraudes e ampliar a credibilidade na venda de ingressos de meia entrada para os jogos da Copa do Mundo FIFA de 2014. O preço do documento deve continuar variando entre R$ 8 e R$ 35, conforme a região do país. Para saber como tirar uma carteirinha de estudante, acesse o site da União Nacional de Estudantes no www.uni.org.br.